Oi pessoalinhas que assistem a minha telinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi e hoje eu vou trazer o conteúdo especial para vocês que liberam Shadow e Stroke para Bacterist Mas antes de ser novo aqui no canal, se inscreve agora, deixa o próximo like e ative o sininho para você não perder nenhuma novidade, então bora para o vídeo. Então deixarei de agradecer a vocês pelo nosso 3410 inscrição no nome de vocês Eu amo até minha telinha de 31420 e passe nesses dois últimos vídeos que está super legal Também fique bem atenção nas comunidades que para quando eu fizer uma postura vai ser o seu primeiro Eu posso responder você e te dar um coraçãozinho ainda, passe aqui no nosso sobre Então bora lá gente, esse aqui é o meu primeiro conjunto Que vai estar tudo aqui nesse instante, se você quiser baixar Aqui primeiro conjunto tem o Shadow, que é a Alpa Alpa, não sei falar, Alpa Alpa 255, Rádio 200, X20 e Y75 Aqui o Stroke Alpa 255, Width 2, Spacing, Letter, Menos 8 Segundo conjunto, que é da Rei Maribã Shadow, Alpa 255, Rádio 200, X30 e Y75 Alpa 255, Stroke Alpa 255, Width 2, Spacing, Letter, Menos 8 Terceiro conjunto, Rei Maribã Shadow, Alpa 255, Rádio 200, X30 e Y70 Stroke Vai estar tudo aqui na descrição, tá bom gente? Se vocês quiserem ler mais, tem o quarto conjunto Tem o quinto conjunto, tem o sexto, tem o sétimo, oitavo E acabou Que só, que são oito gente Com uns Vai estar aqui na descrição se você for curiosidade E é o que quiser baixar, tá bom gente? Que por isso que o título do vídeo é Liberando o Shadow Shadow e o Stroke Para Blackterist Então gente, esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou não esquece de dar um like Se inscrever no canal e deixar um comentário aqui embaixo Um beijo e tchau Até os outros vídeos, tchau tchau